Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial sobre Riverdale aqui no canal. E dessa vez eu vou analisar a promo do segundo episódio da quinta temporada da série. Inclusive quem já assistiu o primeiro episódio da quinta temporada de Riverdale já deu pra ver que esse novo ano da série veio com tudo. Porém, esse vídeo aqui é pra analisar a promo do segundo episódio e não fazer review do primeiro. Inclusive essa promo foi bem curtinha, não mostrou muita coisa e teve um foco todo especial no arte. E pelo que eu vi na promo, mais uma vez a gente vai ver o arte surtando em Riverdale e é muito provável que no segundo episódio dessa nova temporada ele vai surtar o episódio inteiro. E vamos ser sinceros aqui, é algo totalmente normal quando se trata de arte. Porém, pelo que eu vi na promo, esse surto do arte parece ter mais de um motivo. Até porque a promo mostrou pelo menos pra mim três motivos que levaram o arte a surtar. Um dos motivos, eu acho que esse vai ser o principal do surto dele, tem a ver pelo fato da Beth não ter contado nada para o Jughead. E deu pra ver na promo que ele ficou bem chateado da Beth não contar nada para o Jughead, até porque ele se abriu para a Verônica. Então a conversa bem rápida que mostrou na promo entre eles três ali, na realidade entre ele e a Beth, deu pra ver que ele vai dar uma surtada, vai ficar revoltado. E eu já estou prevendo algo muito sinistro acontecer. Pois eu acho que o arte vai explanar tudo o que aconteceu para o Jughead e o terceiro episódio, que vai ser o da formatura, na realidade vai ser uma explosão de revelações. Mas, como eu disse, esse vídeo aqui é pra analisar a promo do segundo episódio. Quando chegar a promo do terceiro, eu tenho certeza absoluta que muita coisa vai acontecer naquela formatura. Mas voltando a falar da explanação, eu tenho certeza absoluta que o arte vai abrir o bocão dele e vai contar tudo para o Jughead. Outro momento também que dá pra ver que o arte está bem surtado é quando ele começa a quebrar tudo dentro de casa. E eu acho que ele começou a quebrar tudo dentro de casa por causa do que aconteceu com ele e o Irã. Pois deu pra ver que o Irã foi confrontar ele, na realidade, pelo que dá pra ver na promo, o Irã já chega dando um matalhão, já dando uma sufocada. Eu confesso aqui pra você, se aconteceu alguma coisa ali, eu já estou com um pano preparado pro Irã, porque eu não vou esquentar muito aqui não. Me desculpe os fãs do arte, mas o Irã querer quebrar tudo ali e chegar com muita atitude, eu não vou reclamar, até porque eu amo a Verônica e estou muito chateado com o que o arte fez com ela. Pois o momento dela cantando aquela música me doeu o coração. Pra muitos foi vergonha alheia, mas pra mim foi doloroso, até porque eu gosto muito, mas muito da personagem. E como eu disse, eu já estou aqui com o paninho preparado, se o Irã der uma bela de uma surra no mimadinho da estrela que é o arte. E agora eu já entro em outro destaque que a promo deu para o surto do arte. Pois provavelmente esse surto tem a ver com a ausência do pai dele, né? E a gente acaba vendo ele indo lá pro túmulo do pai, muito triste, muito abalado. Provavelmente isso tem a ver também com o surto dele, mas esse eu respeito, respeito muito. Até porque é um surto que não dá pra resolver. O pai dele foi embora, o pai dele não tá mais ali entre eles. Mesmo o Roberto Sacaça, doido pra trazer zumbi pra dentro de Rivedeo, mas o pai do arte com certeza não vai voltar. Então esse surto eu respeito muito, mas deu pra ver que vai ter um momento bem pesado, bem intenso. Provavelmente quando ele ficar muito nervoso, não ter o pai ali, que era uma espécie de âncora, de alicerce pra ele, provavelmente ele vai surtar ainda mais. Ah, e antes de encerrar, a Pluma mostrou outra briga com o Arte, inclusive uma briga que deixou a mãe dele bem nervosa, mas eu não consegui identificar quem era. Se você conseguiu identificar, fala aqui nos comentários, pode deixar nos comentários, pois eu não consegui identificar e eu não acho que era o Irã. Então é isso, a Pluma foi bem curtinha, não trouxe muita coisa pra gente, até porque ela preferiu focar no Arte, e deu pra ver que ele vai estar totalmente surtado nesse segundo episódio da quinta temporada, e eu acredito que ele vai acabar explanando tudo. E você, o que achou da Pluma no segundo episódio da quinta temporada de Riverdale? Gostou, não gostou? Criou uma expectativa para o segundo episódio? Percebeu outras coisas que eu não disse aqui no vídeo? Pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo, Me siga nas redes sociais, que é o Robinho e Kelfos TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!